O megalodon é o peixe mais forte do oceano, e o peixe palhaço é o mais fraco desse oceano. Então o desafio de hoje é sair do megalodon e ir até o peixe palhaço. Se eu fizer isso, eu vou liberar o super monstro. Fala galera, aqui é o Amity, e no vídeo de hoje eu estou de volta com Feed and Grow Fish, novamente com o desafio Seja o que você come. E hoje eu começo aqui com o megalodon, porque o desafio de hoje é ir diminuindo de nível. Então eu começo com o megalodon, vou diminuindo de nível, vou comendo peixes mais fracos, e o meu objetivo é chegar ao peixe mais fraco do oceano, que é o peixe palhaço. E se eu conseguir cumprir esse desafio, eu vou conseguir liberar um monstro SCP novo, mano. Muito massa! Ó, tem o megalodon, depois dele é o prognatodon. Então o meu objetivo é eliminar o prognatodon, que não é fácil de achar, manos. E tem uma coisa, como a gente está jogando no modo insano, é perigoso o prognatodon está mais forte que eu, e eu me lascar. Bora ver, bora achar o prognatodon, que é o meu primeiro alvo. E quando eu comer ele, eu vou me transformar nele. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E agora eu quero ver eu achar esse bichão, manos. Eu apresento pra vocês o meu irmão. Esse daqui é o meu irmãozão, o megalodon 2, que é meu irmão gêmeo. Aí, achei! Galera, tomara que eu consiga eliminar ele! É, rapaz, pegou tudo! Nossa, é o fujão! Pega o prognatodon! Ué, não tá acertando a mordida? Que estranho! Ih, vem... Nossa, ele vai me eliminar, eu acredito nisso! Aconteceu o que eu falei, galera. Ele, com certeza, tá num level alto. Se ele tá no level 10, galera, eu tô ferrado. Ai! Vai! Não, ele vai me eliminar! Que isso? Quem diria, galera? Mano, era pro megalodon ganhar essa batalha! Ah! Como assim? Olha a minha vida, 190! Mano, toda vez que eu faço esses desafios, o negócio fica louco, eliminado. Eu falei que ia ser fácil? Eu não falei que ia ser fácil. Bora voltar com o megalodon. Onde que ele tava? Bom que eu já tirei um pouquinho de vida dele, agora vai ser mais fácil. Porque, mano, de level eu piorei, né? Eu tô no level 2, eu tava no level 3. O prognatodon que tá spawnado aqui é level 10, com certeza. Caramba, caras, eu não lembro... Ali, ali! Vai atrás dele! Rapidão! Sem chance! Com tudo ele já tá ferido, porque eu já mordi ele. Vai com tudo! Vai com tudo! Elimina! Mano, eu tô tirando muito pouco. Ah! Ele é muito forte! Ele tá mais forte ainda. Ele tá atirando mais, porque ele me devorou, né? Com 3 mordidas ele vai me eliminar. Vai, seu loucudão! Pô, cara! Nossa, ele não desmaia nunca, a vida dele é gigantesca! Vai! Sorte que ele tem medo do megalodon. Só que como ele tá num nível super alto... Consegui! Boa demais! Galera, olha o meu tamanhinho. Pra vocês verem como ele tava no level alto. Galera, consegui me transformar. Preciso upar. No Prognatodon. O segundo peixe mais forte desse oceano. Olha o tanto de massa, o tanto de sushi que eu liberei. Bora upar um pouquinho. Mano, tá bom. Level 20. Caraca! E seguinte, agora... Ó, esse daqui é o Prognatodon. Caramba, mano. Mano, o Prognatodon é até mais massa que o megalodon. Ele é lindo demais. Agora eu preciso ir lá no oceano congelado e eliminar a Moby Dick, manos. Caramba, eu acho que vai ser mais fácil. Agora que eu já tô no level 20, vai ser muito mais fácil. Foi difícil? Foi o megalodon. Daqui a pouco eu tô comendo esse peixe aqui. Galera, deixa o like, se inscreve no canal se você curte Feed and Grow Fish e esses desafios maneirões. Daqui a pouco eu tenho que pegar esse peixe aqui também. Mas calma, calma. Deixa lá. A Moby Dick tá ali. Caraca, depois que eu pegar a Moby Dick eu vou ter que ir atrás do Tubarão Branco, galera. Foi uma mordida. Errou. Nossa, eu tiro 151 só. Nossa, manos. Eu não vou eliminar ela nunca. Vai demorar, galera. Eu acho que a vida dela é uns 2 mil. Eu vou ter que dar uns 20 ataques. Nossa, eu tô tirando menos. Eu tinha que ter comido mais sushi, mano. Eu achei que eu ia tirar uns mil da Moby Dick, mas ela é muito grande. Sorte que ela não tá conseguindo me morder, porque eu entrei meio que no meio dela aqui, galera. Ó, mas calma. Dá uma rezinha, porque eu não posso levar a mordida dela. Logo, logo eu elimino ela. Nossa, ela não desmaiou ainda. Eliminei já. Já tava desmaiada. E virei a Moby Dick. Mano, eu preciso upar um pouco. Mas eu não posso engolir esses outros peixes. Porque agora eu preciso virar o tubarão branco. Vai, Moby Dick, sua doidona. Mano, olha a velocidade dela. Ela nada muito rápido. Olha lá, um, galera. Olha lá. Vai, mordi ele. E ele não me urdeu. Nossa, eu tirei só 50. Por que eu tirei só 50, manos? Vai logo. Nossa, de 50 em 50 vai ficar uma semana pra eliminar ele. Mas beleza. Ai, fora, mano. Tem um peixe ali. Sorte que ele eliminou esse peixe. Nossa, que demora, mano. Eliminei. Boa. Virei já. Vai, come, come, come logo. Foi demais. Consegui virar o tubarão branco. Olha que lindo que ele é. Galera, vamos lá, porque o desafio é muito grande. Manos, agora eu tenho que ir lá naquelas profundezas e pegar o cronossauro. Que é aquele peixe que parece um dinossauro, um dinossauro jacaré. É bem parecido com o prognatodon, só que um pouquinho mais fraco. E tem de monte, né? Bora lá. Aqui, rapaz. Meu Deus, tem um monte, galera. Será que eu vou conseguir? Nossa, ele é muito forte. 300. Ah, não. Tem que tomar cuidado pra... Ah, eu vou morrer. Não. Ah, meu Deus, ferrou, galera. Vou morrer, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Como que ele tirou tanta vida? Ó, suga aqui, boa. Recupera um pouquinho de vida. Mano, ele é muito forte, não. Que isso? Eu fui eliminado. Galera, consegui voltar com o tubarão branco, mas olha o meu level. Level 3. Lascou bonito. Mas eu acho que ele tava bugado. Eu acho que aqueles meus peixes estavam bugados, porque eu não sei como que eu não eliminei o cronossauro no level 30. Chegamos no habitat do cronossauros. Esse monstro aqui. E eu não posso ir de frente, manos. Ele é muito forte. Ó, ó, ferrou. Nossa, só isso? Agora eu tô mordendo super rápido. Vai, mano, agora vai dar. Ó, tava bugado mesmo, galera. Eu tava mordendo mó devagar. Consegui virar o cronossauro. Graças a Deus, hein, mano? Deixa eu pegar essa massa logo. Antes que venham os peixes loucos roubar a minha massa, né? Vai, vai, vai. Upa, upa. Eu preciso upar muito. Vamos upando o level 17. Vamos chegar pelo menos no level 20. Boa. Demais. Galera, bora ver o próximo peixe, porque o cronossauro eu já consegui virar. Olha que bonitão que ele é. Muito massa, galera. Agora eu tenho que pegar um peixe que é um tubarão pré-histórico. Eu não sei o nome dele. A gente pode dar sorte de encontrar ele por aqui, mas ele fica lá perto dos tubarões brancos. Lembrando que eu tô jogando desafios, seja o que você come, só que ao contrário. Eu preciso sair do Megalodon e ir até o peixe palhaço, que é o peixe mais fraco, pra daí liberar um SCP, mano. Um monstro muito massa. Só acho que eu tô achando um monte de carne pra tudo quanto é lado, né? Nossa, level 36 já. Aqui, é aqui que eles ficam. É esse louco mesmo. Eu não sei o nome dele. Abriu a boca e já virou. Vocês veem que fácil. Olha ele aí, galera. Caraca. Agora eu preciso virar esse peixe aqui, galera. Abriu a boca. Vireu certo? Virei o certo. Boa. Demais, mano. Eu acho esse peixe muito bom. A primeira vez que eu joguei Feed and Grow Fish foi com esse peixe aqui. Galera, agora eu preciso voltar lá nas escuridões e pegar aquele peixe que é pescoçudo. Aquele pré-histórico pescoçudo. Bora lá, porque eu tenho que fazer a ordem certinha, senão não vai dar certo o desafio. Ali, 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 ó. Já vou pegar. Abriu a boca. Mil, mil. Virei ele. Rapidinho, né? Agora. Aí, ele aí, galera. Vamos ver ele. Todo peixe que eu viro, eu mostro ele pra vocês. Ó, deixa o like e se inscreve no canal. Opa. Isso. Sai. O que que tá me comendo? Oh, rapaz. Sai fora. Nossa, ferrou, galera. Esse louco. Eu preciso fugir. Eu não posso matar ele. Se eu matar ele, eu vou virar ele. Ferrou. Tem que virar esse daqui antes que eu morra. É o outro. Não. Ah, vou morrer. Esse aqui que eu preciso virar. Boa. Vou virar e sair correndo. Rápido. Boa demais. Consegui. Galera, virei esse que é um golfinho super evoluído. Agora, eu preciso virar o tubarão baleia. E onde fica o tubarão baleia? Lá perto do gelo. Na verdade, ele já fica lá no gelo, né? Em águas geladíssimas. Alguns momentos depois. Aqui, eles aqui, ó. Rapidinho. Abriu a boca. Fechou. E bugou. Aí, boa demais. Caraca, tinha bugado. Consegui virar o tubarão baleia. Agora, vamos rapidinho. Vamos rapidinho. E eu já quero virar a orca. Ó, agora eu preciso engolir uma orca. Boa demais. Virei a orca. Agora, rapidinho, eu viro esse daqui, que é o... A lontra, né? Virei a lontra. Vocês estão vendo que eu estou diminuindo muito de nível já. Agora, manos, eu preciso virar um pinguim. Galera, virei um pinguim. Olha onde que eu estou. Ah, que legal. Virei um pinguim. Caraca, que louco esse pinguim. Ele sai voando. Olha que massa. Ele voa. Galera, virei um pinguim. Agora, galera. O negócio é tenso. Porque eu preciso virar uma tartaruga. E a tartaruga fica bem reta aqui, ó. Então, eu vou voando. Olha que legal. Olha que massa. A tartaruga, ela fica por aqui, manos. Olha que velocidade que ele voa. Olha lá a tartaruga ali. Cuidado para não sair do mapa. E agora, opa. Vou virar uma tartaruga. Nossa, eu não consigo morder elas. E aí, rapaz? Nossa, eu não consigo morder a tartaruga. Vou ter que entrar na água para daí caçar a tartaruga, galera. Aí, ó. Calma. Pode ser qualquer uma. Shine, não shine. Eu só preciso caçar elas. Consegui. Virei uma tartaruga, manos. Que massa, galera. Aí, ó. Uma super tartaruga. Agora, galera. Eu preciso virar... É um peixe que fica para cá, perto das moneras. Vamos rapidão. Porque aqui é um dos lugares mais perigosos desse jogo. É por aqui. Nossa, ó. Falei e está o Megalodon ali. Caramba. Meu Deus. Vou ter que sair rápido daqui. Então, o Megalodon vai me caçar. É esse aqui, ó. Achei. Esse daqui abriu a boca. Boa demais. Virei ele. Agora sim. Agora, eu preciso virar uma monera. Cadê a monera? Ó, o Megalodon está ali. E a monera... Aqui a monera. Aqui a monera. Abriu a boca. Virei a monera. Boa demais. Agora, eu tenho que virar aquele peixe azul, manos. Cadê aquele peixe azul, a monerinha aí, ó. Linda demais, cara. Eu gosto demais de jogar com a monera. Agora, toma cuidado que tem uns peixes gigantescos. Onde está esse peixe azul? Aqui, ele aqui. Nossa, mas aqui está... Aqui, vou pegar. Boa demais. Virei ele. Agora, galera. É o tubarão martelo. Cadê ele? Ele estava para cá. Tubarão martelo. Eu sei que fica aqui perto. Ali, ó. Tubarão martelo. Virei um tubarão martelo. Ó, o Nemo está ali. O peixe palhaço. Depois, eu tenho que voltar aqui para eliminar ele. Agora, eu preciso virar um caranguejo, manos. Quero ver eu achar um caranguejo. Aqui. Será que eu vi isso? Eu viro esse? Foi, galera. Virei o caranguejo. Agora. Nossa, ferrou. Nossa, eu escolhi o pior caranguejo, manos. Ferrou muito. Mano, não está fácil a vida de caranguejo. Ferrou. O que era isso daqui? Ah! Consegui. Que sorte. Manos, agora. Eu preciso virar um peixe amarelinho. Mas depois, eu acho que já é o Nemo. Cadê? Um peixe amarelinho. Ah, não. Tem mais a Dory depois ainda. Esse aqui, galera. Aqui, mano. Agora é a Dory. Rápido. Não tem o Bibus, né? Nessa evolução. Agora é a Dory. E depois o Nemo. Aqui é a Dory. Ele é a Dory. Olha, a Dory. E agora, galera. Para finalizar o Nemo. E depois do Nemo, qualquer peixe que eu devorar, eu viro o SCP. A Dory que massa. Era por aqui que estava o Nemo? Era, né? Nossa, ela está bugadaça. Vamos, Dory, sua gordona. É aqui. É aqui. Vou virar o Nemo. Galera, conseguimos finalizar o objetivo. Por enquanto, olha o Nemo. Porque agora, qualquer peixe que eu comer, eu vou virar o SCP. E sabe o que eu vou fazer? Vou comer o Prognatodon. Nossa, não vou conseguir. Prognatodon Shiny. 400. 400. Rápido. Vai, vai. Mano, com chave de ouro, bora virar o SCP loucão. O Super Monstro SCP-682. Galera, olha isso, manos. Calma aí. Deixa eu mostrar esse bicho loucão aqui. Mano, esse daqui é o SCP-682. Cara, que bicho louco. Esse daqui é o Super Monstro. Deixa eu comer um pouco, porque eu quero evoluir com ele rapidinho. Vamos, SCP. Olha, ele no level 1 já tira 92. Ele é bom pra caramba. Imagina no level 50, 100. Caraca, ele é ruim pra comer, hein? Ele tira bastante, mas ele é ruim pra comer. Aí, boa. O bom level. O que é isso que tá me mordendo? Sai fora. Ia chegar pelo menos no level 10, galera. Nossa, ele é muito lento. Muito lento mesmo. Bora, rapaz. Olha o Nemo aí, ó. Galera, manos. Sai fora, seu louco. Vocês acham que vocês vão ganhar de um SCP, rapaz? Vocês estão doidos? Nossa, eles estão me devorando aqui. Sai fora. Ô, louco. Level 10. Bom demais. Vamos sugar mais um pouquinho aqui? Caraca, os caras estão tentando me eliminar mesmo aqui. Galera, seguinte. Se vocês querem um vídeo só com esse SCP, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa eu mostrar ele melhor, manos. Ele nem é feito pra nadar. Ele é feito pra andar no chão, ó. Olha isso. Galera, esse daqui é o SCP. O monstro que eu consegui virar depois de cumprir aquele desafio, mano. Difícil, hein? Sofri, velho. Sofri demais pra conseguir esse desafio. Mas eu achei legal, né? É muito legal mesmo. Lindo demais, galera. Só que ele é muito lento. Eu não sei se ele tá bugado ou ele é lento mesmo. Não entendi essa dele ser tão lento assim. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo madeirão, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Monstro SCP. Monstro SCP é a nossa palavra secreta. Até porque depois de cumprir esse desafio, eu consegui virar esse super monstro SCP. Olha que lindo, mano. Ele não tem nem olho, né? Fui também pra assistir, hein? Aquele abraço. Valeu e tchau!